Às vezes o cara vai lá dar uma facada na perna do outro, o juiz não marca nada, aí vem o VAR e fala É facada na perna é lance de interpretação, né? Afinal, foi facada na perna ou pernada na faca? A gente não sabe, eu fico indignado com isso